Oi, meu cumpadre, meu cumpadre, vocês estão bons aí? Sim, olha o tiozinho aí, todo de novo, colorido, com a camisa que o tiozinho ganhou. Ó, beijos, baterias aí, tá? Ela só falou para baterias, que ela me mandou. Ó, adorei, todo colorido. Agora eu quero falar que o tiozinho só veste branco. Eu não sou pai de santo. Ó, mas vamos para as fresquinhas? É, vamos para as fresquinhas, né? Às vezes nem tanto, mas aí vamos, né? E o William Oliveira decidiu tirar o escorpião do bolso. Resolveu. Bom, nada mais justo, né minha cumpadre? Ele explorou tanto, tanto, tanto aquela voizinha dele lá, antes dele ficar agora com a Lucrécia, né? Ele tinha, morava na outra, a voivó era virgem da voizinha de manhã, tomando café, no almoço, à tarde, à noite, enfim, né? Agora, o rapaz viveu, ó, sugando a vozinha dele, né? Até! Ele deu uma TV para ela agora. Ah, parabéns! Ele deu, ele deu, ele deu. E o rapaz não quer investir na festa, não. Para quem pensou que o rapaz fosse investir na festa de casamento dele, ó, se lascou. E outra coisa, o rapaz está com tanto medo, mas com tanto medo de pessoas a mais, porque ele não vai poder, não, né? Porque ele já fez uns 3, 4 vídeos dele falando, ai gente, eu não posso convidar todo mundo, vai. Vai fazer festa e justamente em dezembro, que a pousada, o seu colácio está assim, ó, seguidores dele, não vai querer ir? Me poupa, se poupa, você já fez em dezembro, porque você já sabe que a pessoa está recebendo o décimo terceiro para dar presente melhor para tu. Ah, você acha que eu sou topo? Suzy não é bobo não, filho. Ah, todo mundo gosta de fazer festa em dezembro, ó, pensando já no décimo terceiro, em férias, não sei mais o quê. Ah! Para cima de muá! Hum! Para quem não sabe o que é muá, muá é uma palavra gíria de bicha, de gay, muito utilizada em Paris. É, quem utiliza, quem utiliza muito a palavra muá, é, significa que é do São do Ré, do Teatro de Bahre, do Número de Canopla, de transgêneros. É, é, um, travesti, então tá, então muá é uma gíria muito utilizada no mundo gay. E, você pegou o que eu quis dizer, então tá, guarda para você. Se alguém utiliza fora desse contexto, é porque está copiando. Pô, ela tem alguma coisa a ver com o que? Eu aqui com a minha briga linda, maravilhosa, descendo a redonda, porque eu não mereço, porque eu mereço, né, dar um domingo aqui com o Márcio. Um calor, um bafado aqui, vai com um tolo lá, tá, então deixa bem bom. Tá fazendo um barulhinho, né? Tiozinho vai fazer uma salada de batata com ovos. Tiozinho, agora. E já coloquei batatas a mais, ovos a mais, porque eu vou dar para a minha vizinha da direita e para a minha vizinha da esquerda. Já até prometi, eles estavam aguardando a minha salada de batatas. Enfim, o William Oliveira não vai nem casar com o Márcio. Você acredita que na igreja vai casar numa capela, vai até pintar a capela. Só porque a capela é assim, só para ele fazer a decoração assim. O homem tá assim, tá igual o seu marcelino com latina, hein? Eu ia gastar um centavo, pensei que ele ia vender os porcos dele, ou matar os porcos para o casamento. Fazer uma festa do arromba de casamento. Não tem sempre, não é todo dia, né? Tem que, ó, entra na dívida, fica com o abelhinho. Ah, ele não quer ficar defendo. Entra na dívida, você não casa todo dia. Faz um casamento decente e ele tá dando, e ele tá dando mais satisfações e mais satisfações. Porque o povo tá indignado. Tá indignado porque ele não tá convidando. Bom, eu até concordo com ele. Você sabe que o tiozinho trabalha com bife, trabalha com coordenação de eventos. Obviamente, inclui bife, né? E é assim com o mato. Não tem que pôr e se pôr. Não é a festa da casa da mãe Joana. O bife tá lá, os cozinheiros tá lá. Vai fazer comida pra cem pessoas. Vai fazer comida pra cem pessoas. Não adianta chegar a 101, 102, 103. Vai dar zica. Não vai ter comida pra todo mundo. Hello? Oi? Pá! Não vai ter comida pra todo mundo. Tem que só, né? O povo lá é meio sem noção, né? Não é tanta coisa. Recebe o convite, o convite, quando é individual, obviamente, todos os bufês colocam sempre um acompanhante a mais. Porque a pessoa não vai sozinha, né? Não existe mais esse convite e família. E família quer dizer que a família tiver 30 pessoas. E daí? O coordenador do evento, o cerimonialista, ó. Pô! Não, não é assim não. Por exemplo, aqui tem um convite que o tio vai mostrar. De um dos eventos que o tiozinho também coordenou, né? Fez parte da coordenação. Por exemplo, aqui, ó. Do... Deixa eu mostrar desde o início. Ó. Da TV Bandeirantes. É, tem gente que vai se rasgar lá no sul. Ó, TV Bandeirantes. Em São Paulo. Ó, Riqui. Ó, aí. Ó, foi de 2018. Com o vídeo pequenininho. Tem pra vocês verem. Ó, 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 ó. Ó, baba aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Em São Paulo. Ó, ó, aqui, ó. Já veio falando, ó. Prateia. Tá vendo como que é o convite? Entra. O que ele poderia fazer é o seguinte. Os noivos vão receber os parabéns na igreja. Ponto. Aí ele manda o convite pra quem ele quiser, pra mil pessoas. Na igreja. Se a pessoa vai ser convidada também pro cerimonial, aí é outro convite. É, ó. Se vocês observarem bem aqui, nesse dia também teve poqueteiro, tá? Teve jantar após o evento. Ó, mas olha aqui, ó. Prateia! Prateia! Mandou o convite pra prateia, pra assistir o evento. Tipo, como no caso do William Oliveira. É pra assistir o casamento na igreja. Então ele podia casar na igreja. Né? Convida todo mundo. Aí ninguém fica aborrecido. O Barras fala assim, ó. Parabéns na igreja. Ponto final. Bateu. Outro convite é lá pro cerimonial. Aí sim. Não é que ele fez. Ele fez, ele divulgou também dele. É só ele, rapaz doido. Não deve ter cerimonialista. Porque o cerimonialista, se tivesse cerimonialista ali, tava comendo o toco dele. Ele botou. O endereço. O local, não sei o que lá. Mas mostrou o convite. Que é um convite bonitinho, simples, tá? Mas não faz isso, meu amigo. Pra quem quer limitar, não mostra. Onde vai ser o cerimonial. Você vai ter problema. Você vai ter problema. Ainda você falou que vai deixar uma pessoa lá. Você tem que deixar uns quatro, cinco securanças lá na frente. Umas três, quatro cerimonialistas lá na frente. Recepcionistas. Seus recepcionando. Ah, você vai ter problema. Olha só se o povo daí foi muito do caso, isso eu ia. Porque aqui no sul e sudeste não é. Ninguém manda a fada de um dia local. Não manda. Quem é convidado pra igreja, pra igreja. Ponto final. Quem é convidado para o evento é com o nome na lista. Chegou lá. Quem eu sou? Sou Maria Joana. Ah, tá aqui. Ok. Quem é você? Marcelino Colatino. Ok, tá na lista. Quem não for? Tchau. Benção. Até amanhã. Você vai ter problema aí. Você divulgou o local. Da festa, da cerimônia. Fazer o quê? Mas lá também é. Naquele lugarzinho. Aos poucos eles aprendem. Não é mesmo? Eles aprendem. Com certeza. Olha, fala no lembrancinho. Ela falou que vai dar um pazinho. Não sei o que lá mais. Aqui no sudeste dá mini chandona. Isso aqui é um dos vários eventos que o Tio Zinho já foi. Já coordenou. Mini chandona. Chandona. Tá? Também. Cervejas. Cervejas. É como se fala assim. Personalistas, né? Da própria pessoa. Cerveja. Roleta russa. Aqui o cara. Aí eu gostei da garrafa. Tanto que o Tio Zinho até guardou. Mas a garrafa aqui. É um mistério pra abrir ela. Viu? Ó. Ó. É. Isso aqui. Enfim. Dos muitos outros. Lembrancinhas. Que as pessoas levam. Tá? Como kit. Saboteio de pele. Que é de cabelo. Enfim. E aí. Né? Como aí vai ter na bolsa. Mas. Marzinha de flor. Ai. Doeu nem meia. Tá próxima aqui. Quem for casar aí? Rai Isabel. Convido o tiozinho pra ser o ceremonialista. Ó. É bafogo. Então vamos lá. Vamos abafar. É isso mesmo. Porque casamento. A gente não casa todo dia. Todo mês. Já que vai fazer uma coisa. Mata um boi. Ele tem dois, três bois lá. Matava um. Fazendo um rolê. Eu te convidava. E raizava inteira. Né? Fica bravo com ele. E a Silene Mendes. Tá desencarnando lá. A pousada. Ela, né? Elefante branco. Recebeu mais uma turma. Dá pra comer. A Vânia Mendes que foi de cozinha. Ela, ó. Falou que tá doente. Tá. 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 Não tá nada. Foi a Simone. Onde ela ajudar. Porque a Silene. Pra cozinha. Ela, ó. É ótimo. Como é que Deus abençoe? Que ela arrume dinheiro. E pague pra quem ela tá devendo. Porque a moça gosta de pegar o dinheiro. Um tutu. Né? Emprestado. E não pagar. Né? Meu Alaíde. Alaíde Oliveira. Lá do Rio de Janeiro. Não é que eu gosto de você, não é? Eu não fico bravo. Não tenho fome de você. Só porque eu assisti um, dois, três vídeos seu. Lá do Rio de Janeiro. Que tem aqui no canal do tiozinho. Pode procurar aí. Alaíde Oliveira. Que eu falei. Ela acha. Imagina, ó. Imagina. Eu gosto de tu, fia. Eu acho a voz doce. Sabe? Macia. Você aparece uma pessoa do bem. Pelo menos é o que o tiozinho tem. Tá bom? É, tá muita coisa, né? E eu não vi o William E não lavei o negócio da cacimba dele Olha, comadre, coragem Será que eles compram água? Pra beber? Pelo menos pra beber Porque uma cacimba no meio do mar Sem estrutura nenhuma Mal feita, uns pau assim, sei lá Ele tem uma hora que ele Como que fala? Ele tirou a mangueira, uma parte lá Desmendou uma água Suja, vermelha Eu ia morrer Que eu ia beber aquela água toda suja Com sapo no meio Ai, minha bolada Que que é aquilo, seu João? Ah, você é Maria Você acha que eu vou beber água com um monte de sapinho dentro? Fizesse uma cacimba bonita Com tijolinho em volta, tudo pregado Tudo lacrado Fechado mesmo Não, eu sei de qualquer jeito, coloca um plastiquinho Ali no meio do mato Sai de mim Ele dá uma barriga d'água Olha, eu já tive um cunhado meu que Lá do Mato Grosso, inclusive Que faleceu com problema de barriga d'água Ele veio A família trouxe até ele Pra campinas Na Unicamp Não resolveu o problema Ele morreu Novo, novo de tudo Em quase depois Morreu porque não tinha solução Por quê? Porque ele vieram assim Toma tubo de rainha e zé de aberto De cacimba Eu? Você acha? Se fosse de poço Eu já ficava meio assim Mas de cacimba Lá no fim do junto Ah, velho Aquele monte de sapo Invento, pereré Você beberia com barriga? Posta no comentário Eu não bebo Não, Zé Eu sou um dia Se eu for para a Isabel Vou levar um monte de Sabe o que eu pretendo ir? Com certeza Um monte de garrafas Literas de água Mineira Com certeza Ah, é uma das coisas que eu faria Não vou beber água, não Bicho de sapo Cocô de sapo Bicho de pereré Você está aí louco Eu, hein Hum E eu estou vendo lá no Instagram Hoje o bicho está rendendo São Júlio Oliveira Ele não rende quase nada, hein Ó Hoje Ele está marreando É, para ficar bonitão Gostosão Ele quer estar nos trinque No chique No dia do casamento Porque naquele casamento Que ele fez tem padrinho Que ele foi lá Com um terno Tudo com brilho Se ele empreende Não se usa brilho Durante o dia Tiozinho fala Porque o tiozinho tem propriedade disso Tiozinho não trabalha com isso Não se usa brilho Durante o dia Nem as mulheres Principalmente os homens Ele fica com um terno Todo brilhoso Que cabia Nossa Estava parecendo um paterta A Lucreste estava bem arrumada Mas ele Eu acho que ela é da cidade grande Ela tem um pouco de noção, né Ele estava com um terno Que cabia três Dele dentro Salve Maria É isso até coisa também Viu de procurar Não achou Numa loja boa Um look legal Procura outro Procura outro Vai procurar outro Sei lá Né E ele está muito preocupado De aparecer pessoas a mais Porque ele não vai poder dizer Não, né Por exemplo Ele não convidou o Romero da Arte O Romero da Arte Você vai chegar e falar Não Não, entra Quer dizer, ó Tchum, tchum Tchum, tchum Com aquela magrininha Tchum, tchum É Ele está mega preocupado Eu convidei-se para o bonitinho Foi simples, tal Mas estava bonitinho, tal Estava legal Ah Comadeira Sabe quem está nervosa? É Deu uma pessoa que está espumando pela boca É, de nervosa É Sabe quem é? Não Dona Record É A Dona Record está nervosa Sabe por quê? A Ana Hickman não levou um cacete esse dia atrás Verdade seja dita Quase que é por o bláso da mulher A mulher fez até uma reportagem Na Record Só porque a Globo tinha falado Que ela tinha batido o homem O marido dela já tinha batido O braço dela na porta Ela apareceu Sem o negócio do braço Mas disse que ela está andando Com o negócio do braço Levou uma pancada na costa A Luma achou que está tudo roxo Mas eu já vi O tiozinho até viu as fotos Na internet O homem ia dar uma casada nela E ia quebrar o narizinho de princesa dela É verdade seja dita Aí ela falou assim Porque a Record é um programa Que entre as parece o fantástico da Globo Ai eu não estou preparada para comentar sobre o assunto Sabe por quê comadre? Já vê nos bastidores Já um tempinho atrás Que a Globo está assim Que a Ana Hickman A Globo quer levar a Ana Hickman para a Globo E prometeu para ela um programa da GMT Um documentário especial da carreira dela Ela vai participar de todos os programas da Rede Globo E mais assim como se fala Um tutubinha mais do que a Record paga Sabe? E prosperidade em carreira artística A mulher está podendo Vocês viram que ela não Eu não quis falar do caso Lá no domínio espetacular da Record Também não falou para a Globo Mas vocês viram que a Globo comentou do assunto No jornal Hoje No jornal Zornal No Fantástico Duas vezes Enfim, por quê? Porque o negócio está quase assim Carimbado ali E sabe por quê comadre? O contrato da Ana Hickman Vence agora em dezembro Mas vem, vem com uns dias Vence E já está tudo certo Para a bonita e para a Globo É, ela não é tonta Aí ela, você viu nos comentários Que ela falou assim Ai, eu não estou parada Para falar sobre o que aconteceu Ela não está preparada Por quê comadre? Porque está tudo certo Para ela falar do negócio No Fantástico Ela vai falar no Fantástico E a dona Hickman E a dona Hickman Recordar só P da vida da mulher É, porque a mulher não quer falar Do assunto da Do que ela levou um cacete Do marido Ela vai falar sabe na onde? Na Globo Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu a mesma coisa Com o Marcos Mil Que agora é o Cacete Ele também era o Cacete Aconteceu a mesma coisa Com a Sabrina Sato É, com a Sabrina Sato Também Ela fez até Uma série No Fantástico Lá visitou Algumas partes Turísticas da Itália Adorei Ah, dona Hickman A Ana Hickman Não é tonta Outra coisa Sabe por que a Rede Globo Está interessada nela? Porque além dela ser bonita Ela tem uma voz Uma voz potente Diz que As pessoas que não conhecem Liga para ela de manhã Até se assusta Porque ela tem uma voz grave Aí na hora que ela liga para ela Ela fala assim Por favor, não quero falar Com a senhora Ana Hickman Ela fala Eu, eu que estou falando É a Ana Hickman É, diz que a voz da mulher De manhã cedo Parece voz de pedrano É É uma voz de trovão Uma mulher forte E outra coisa A Rede Globo É tonta Ela pensa bom Tudo ditinho Porque a Ana Hickman É bonita Fala bem Apresenta bem Mas a mulher Comercialmente É um Poder Ela tem batom O nome dela Ela tem esmalte O nome dela Ela tem shampoo Ela tem rópulos Ela tem óculos Ela não tem mais o que lá Então a dona Hickman Deu para ela assim Ah, não Dá um problema Para essa pessoa Que ela vai trazer Um monte de Din, din De tutu A dona Hickman A Record De novo Deu uma encada Perdeu já a Ana Hickman É Mas sabe quem está com raiva Mais assim Nervosa de tudo Sabe aquela Silmara Da dupla Simone Silmara Ela está nervosa Porque ela diz assim Para a Simone Porque a Simone Quis continuar Os shows Gravações de risco E a outra Silmara Fala Ah, eu tenho dinheiro Não quero Quero curtir a vida Tanto que ela Trava nos palcos Igual assim Uma putona Ela não mostrava A figura Lindo para a Simone E a Simone Como mãe de família Ia com uma roupa decente Chegava lá A Silmara Estava Com um bustier Só de calcinha Ela olhava assim Ah, tem cada babado Isso aí A Simone Ficava pedra A vida Chamava a atenção dela Aí ela falou assim Quando quiser se separar A Silmara Quis apenas Dar uma pausa Na carreira A Simone Fale Não Vamos continuar Nós estamos indo bem Eu não quero parar Não quero ficar em casa Não é porque eu tenho Alguns milhões No banco Que eu vou ficar parada Eu quero continuar Passa uma hora Ah, então você vai sozinho Só que sem mim Você não vai fazer sucesso Tomou direitinho Tomou direitinho A Simone Tá Arrasando Tá com quatro músicas Na parada Ganhou até O prêmio do Multishow Como melhor cantora Certadeira O melhor música Certadeira Do ano A outra Tá se rasgando Ah, eu acredito Todo mundo falou Que ela é mais Como que fala? Mais artística Mais criativa Do que ela Como que pode? Diz que a outra Tá tendo Uma síndrome do pânico Vamos resgatar Nossa União A Simone falou Não, espera Você não quer dar uma pausa? Deixa eu brilhar um pouco Sozinha Você não falou Que a talentosa Era você? Bem feito Pra que ela se Silmaria A Simone Lendes Olha, mostro Que quem tem o poder Quem tem o talento Ela é uma Arrasando Tiozinho Ouve as músicas Dela aqui Tanto que Ontem nos shots Se você buscar Um shots Que o tiozinho Fez ontem de comidinha Que o tiozinho Vai ser lendo a visita A música de fundo É da Simone Lendes Ó o rosto Hum Tem um Youtuber Bem famoso Que parece que ele Tipo em Pernambuco Tá? Chama Tinga Tinga Uma coisa assim É ele e um outro Né? Mas diz que ele bebeu Tanto Mas diz que ele bebeu Tanto Mas diz que ele bebeu Tanto E ele é poderoso Numa cidade Uma cidade até média Pequena Onde ele veio O homem veio assim Ó Eu bebo Sim Estou vivendo Tem gente Que não deve Estar vivendo É o Tinga Diz que o homem Não parava Em pé com o macho Não parava Eu vi até o vídeo Ele viu assim Sabe que ele veio Que vê assim Era ele Era ele Eu vi o vídeo Da polícia Rodoviária Era ele O homem De milhões E milhões De seguidores Mas diz que ele é Tão poderoso Tão poderoso Naquela região Que os polienses Não prenderam ele Que era com medo É Tinga É Tinga É o nome do homem É Tinga Poderoso O homem Não parava em pé E tava com uma Hans Hover Daquela assim Ó Ai Quem sabe o tiozinho Chega um dia lá Ai Deus abençoe Ai o tiozinho Quero agradecer A todos os seguidores Que tá vindo Viu Comecem a assistir Os vídeos do tiozinho Desde o início Vários vídeos Pra vocês conhecerem Os personagens De Raizabel De tudo Pra vocês ficar Apto Saber do que o tiozinho Tá falando Quando o tiozinho Fala da Valmeira Você sabe quem é a Valmeira Fala da Valmeira Você sabe quem é a Valmeira Fala do Sinemestre Você sabe quem é Fala do Marcelo Você sabe quem é Porque assim Vocês vão se Como se fala assim Ficando Sabendo de todos Os personagens Que o tiozinho Fala Porque o cara Morrente O cara Não Ai É verdade Comadre É verdade Vão lá Vão seguindo Vão ver nos outros vídeos 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 Não serve isso daqui não Vai ver nos outros Pra vocês saberem Todos os detalhes Pro tiozinho Tem que ver Tá bom Eu quero agradecer A todos os novos seguidores Que tá chegando Cada dia 100 Poucos seguidores Né O tiozinho agradece demais Que Deus abençoe a todos Tá bom Por estar gostando Do conteúdo Que o tiozinho trabalha E quem quer seguir o tiozinho Quer lá mandar uma mensagem Para o tiozinho direto Via inbox Por mensagem Siga o Instagram do tiozinho Que tem poucas fotos Tem Mas o importante é você O tiozinho posta mais nos stories O importante é você Querer conversar com o tiozinho Querer mandar uma lembrança Querer fazer uma parceria É lá Por inbox No Instagram do tiozinho Tiozinho ponto oficial Tiozinho ponto oficial Aí você manda uma mensagem Por inbox Tá certo? Não me manda Para aquele lugar Que será o tio de volta Tá certo? É para quem gosta do tiozinho Ou queira acompanhar os tiozinhos Eu posto as coisas lá Antes de postar aqui no YouTube Mas você fica sabendo Babado Babado e confusão E gritaria Isso mesmo Tá? Eu só quero agradecer a todos Que estão assistindo o canal do tiozinho Que tá ó Com o tiozinho Bom domingo para você E tudo de bom Mua 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 Mua